Há mais de dez meses, os acumulados de chuva ficam abaixo da média histórica esperada. Em 2012, a situação era parecida, mas não tão crítica, em que os três reservatórios da cidade apresentam baixa conjunta. Começamos nossa reportagem pela barragem do Arroio Miranda, responsável por abastecer 60% da cidade, conforme explica o superintendente regional da Corsã, Aldemir Santi. Aqui a capacidade é de 1 milhão e 800 mil metros cúbicos de água. A barragem está a 2 metros e 60 centímetros abaixo do nível normal. O consumo de passo-fundo está em torno de 55 milhões de litros por dia. Varia muito dependendo da temperatura do dia, do mês do ano, enfim. Mas o que nós podemos dizer é que nós temos água acumulada, se fosse somar as três, as duas barragens e mais as transposições, por um período de mais ou menos de 15 a 20 dias. Isso que a barragem está recebendo água transposta do Lago da Pedreira, no bairro São José. A última vez que isso aconteceu foi em 2012. Estima-se que o local retenha 1 milhão de metros cúbicos de água. O reservatório já está 20 metros abaixo do nível normal. É possível perceber isso pela marca deixada nas pedras. Nós iniciamos a captação aqui no dia 28 de março, onde nós pegamos e estamos fazendo uma transposição da água do Lago da Pedreira, largando no Arroio Miranda e daí ele contribui então para a acumulação de água na barragem do Arroio Miranda. Pelo histórico que a gente tem, ele tem entre 60 e 70 metros de profundidade, mas quanto mais baixo fica o nível, menor o volume, porque ele vai afunilando na parte inferior. Então a velocidade com que ele vai diminuir de agora em diante vai ser bem mais rápida. Agora estamos na barragem da Fazenda da Brigada Militar, responsável por abastecer 40% da cidade. Esse é o maior reservatório de todos, capaz de reter mais de 3 milhões e meio de metros cúbicos de água. Muitos pontos que são normalmente alagados estão secos. Bolsões de terra começam a aparecer no meio da barragem, que eram pontos de maior profundidade. A barragem está 3 metros e 70 centímetros abaixo do nível normal. Já iniciamos a transposição do rio Jacuí para essa barragem da fazenda, onde nós estamos agora, lá no dia 3 de março. Já iniciamos a transposição, temos quatro poços ligados também, despejando água na barragem, e mesmo assim nós estamos com essa capacidade, que hoje nós calculamos em torno de 35% do volume total de armazenamento de água. Se não tivesse tomado essa medida antecipada, hoje nós estaríamos numa situação já de racionamento em passo fundo. Se não chover expressivamente nos próximos dias, a cidade pode entrar em racionamento. Um plano está sendo elaborado. Mas voltar à normalidade só em seis meses, segundo a estimativa da Corsã. E se chover, acima da média esperada para o período. A recomendação é sempre aquela das pessoas, usar de forma racional, ter todos aqueles cuidados, não esbanjar, não desperdiçar, procurar diminuir o tempo do banho, quando for lavar roupa, guardar um pouco de água para fazer outras atividades que possam lavar calçada, enfim. Não usar mangueira para lavar calçada, para lavar carro. A gente sabe que com essa questão da pandemia, do coronavírus, tem todo esse procedimento dos órgãos da saúde, que as pessoas devem fazer a higienização seguida. Mas mesmo assim, vamos ter um cuidado especial, porque a situação realmente está bastante difícil. E aí